Alô pessoal! Nesse vídeo irei mostrar a vocês uma viagem que fiz de Goiânia até a cidade de Salinópolis, no Pará. São quase 2 mil quilômetros para chegar a um paraíso indescritível, a Praia de Salinas, que na maré baixa se torna uma praia muito extensa, com areias branquíssimas e o mar verde esmeralda com águas cristalinas, simplesmente um lugar único no mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Seguimos pela Belem Brasília até chegarmos no estado do Pará, passando por lugares bastante selvagens. Mas próximo ao litoral a vegetação já é composta por muitos coqueiros, uma paisagem muito bonita. Hospedamos em um hotel, e no outro dia cedo fomos conhecer a praia de Atalaia, a mais famosa de Salinópolis, também chamada de Salinas. A maré ainda estava alta. 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 Mas à medida que ela foi baixando, foi surgindo uma praia muito extensa, com areia branca e firme, e até mesmo os carros podem circular pela mesma. Mas não se pode aventurar muito pela praia, pois em alguns lugares a areia é mais fofa e o carro pode atolar. A caso em que a maré sobe, engole os carros que ficam atolados na areia. Por isso, quando foi lá, tome muito cuidado com isso. Eu já vi muita história de suspender o carro ali naquela praia. A maré, ele disse que não ficou errado. A maré pega como uma chuva no caminho, né. A maré pegou a chuva no caminho. Eu sou doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.